Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Pedidos de informação, pedido de informação 18, 2023, autoria, deputado, repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da fila de espera para procedimentos cirúrgicos e o fornecimento de medicamentos para pacientes oncológicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 19, 2023, autoria, deputado, repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca das aquisições de equipamentos e materiais escolares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 20, 2023, autoria, deputado Padre Pedro Baldeceira, solicitando aos secretários do Estado da Fazenda e da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural informações acerca dos valores do Fundo de Compensação Ambiental e Desenvolvimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 21, 2023, autoria, deputado Camilo Martins, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca do transporte escolar da rede estadual de ensino no município de Biguassu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 22, 2023, autoria, deputado Ivan Nath, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do convênio da União referente ao repasse de recursos para a realização de obras na BR-470, BR-163 e BR-280, com o Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 23, 2023, autoria, deputado Ivan Nath, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da obra no trecho em Dayal Ascurra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 24, 2023, autoria, deputado Altair Silva, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de revitalização da rodovia SC-305, que liga os municípios de São Lourenço do Oeste e a Campo Herê, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 25, 2023, autoria, deputado Carlos Humberto, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento da obra de construção da ponte da rua Itajaí, em Brusque, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 26, 2023, autoria, deputado Carlos Humberto, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento da obra de revitalização do trecho municipal da rodovia Antônio Reio, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 27, 2023, autoria, deputado Maurício Scudilar, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo de recuperação da rodovia ISEC 477, no trecho entre Canoinhas, Major e Vieira, IBR 116, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções. Moção 40, 2023, autoria, deputado Maurício Peixe. Manifestando aplauso ao senhor Elias Dimas dos Santos, Giacomo, da Comunidade Católica Arca da Aliança, pela realização da 33ª edição do bloco. Queremos Deus, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 41, 2023, autoria, deputado Padre Pedro Baldeceira, manifestando apelo ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para que inclua secadores de cereais entre os equipamentos que podem ser financiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 42, 2023, autoria, deputado Delegado Egidio, manifestando aplauso ao delegado regional Fernando de Fáveri, pelo feito da Divisão de Investigação Criminal de Brusque, por manter 100% de resolução dos casos de homicídio na cidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 43, 2023, autoria, deputado Sérgio Mota. Manifestando aplauso ao pastor Maicon Aboud, da Igreja Embaixada do Reino de Deus, pela passagem do aniversário da referida entidade. Em discussão, com a palavra, o autor deputado Sérgio Mota. Obrigado, senhor presidente, quero parabenizar a Igreja Embaixada do Reino de Deus, pastor Maicon Aboud, é uma grande liderança no estado de Santa Catarina. Essa igreja foi fundada em 1998, fazendo um trabalho formidável, ajudando as pessoas carentes, trabalho no emocional, no espiritual. Por isso, eu venho aqui, hoje, com essa moção, parabenizar esse parlamento ao pastor Maicon Aboud, à sua esposa, Liana Aboud, pelo trabalho que vem realizando ali, no município de Balneário Camboriú. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 44, 2023, autoria, deputado Marcos da Rosa, manifestando aplausos ao pastor Zilmar Miguel e sua esposa, irmã Maria Inês Miguel, pelos serviços prestados à população, à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no município de Camboriú, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 45, 2023, autoria, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao conselheiro José Ney Alberton Ascari, pela posse como vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 46, 2023, autoria, deputado Marcos da Rosa, manifestando aplausos ao pastor Alexandre Luciano, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no município de Jaguaruna, e presidente da Comissão Pró-Política da Convenção das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, pela passagem do seu aniversário e por sua atuação em prol da população catarinense, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 47, 2023, autoria, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao desembargador Sebastião Ogemoniz, pela posse como juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 48, 2023, autoria, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao senhor Articélio de Moraes Ferreira Júnior, pelo serviço prestado à sociedade, como presente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 49, 2023, autoria, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos à Universidade do Vale do Itajaí, Univale, por estar entre as 200 melhores instituições de ensino superior da América Latina, acordo com a 20ª edição do Wibometrics Ranking of World Universites. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 50, 2023, autoria, deputado Nilson Sareta, manifesta aos familiares de Dom Vito Schlichmann, bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de Florianópolis, pesar pelo seu falecimento, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 223, 2023, autoria, deputado Marquito, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Cultura informações acerca das providências relativas aos recursos federais da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar nº 195 de 2022. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem, autor, deputado Marquito. Muito obrigado, senhor presidente. Queria só elucidar um pouco esse nosso requerimento. A gente está pedindo informações para a Fundação Catarinense de Cultura sobre a preparação dessa fundação para receber um volume de até 60 milhões de reais. Esta lei complementar, de nº 195, Lei Federal, ela prevê a transferência aproximada de 3 bilhões e 800 milhões de reais para os estados e municípios. E, para isso, é fundamental que a Fundação Catarinense de Cultura, bem como os municípios, estejam preparados para aderir a esse programa e conseguir captar esse recurso. Quero voltar a dizer, está previsto um montante de aproximadamente 60 milhões de reais para o estado de Santa Catarina. Então, estamos em diálogo com o setor cultural do estado, inclusive se colocando à disposição da própria Fundação Catarinense de Cultura, para que ela tenha agilidade suficiente, tenha capacidade de gestão para que a gente consiga realmente captar esse recurso e distribuí-lo para o setor cultural, para que ele retorne para a vida dos catarinenses, também que movimente a economia criativa, a economia circular do estado. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimento 229-2023, da autoria do deputado Fernando Kreling, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial informações acerca do andamento do processo SGPE nº 3497-2022, que trata do processo para adesão de convênio no modelo de repasse direto para a contratação de profissionais para atuar no ano de 2022 na APAI de Santa Rosa do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimento 240-2023, da autoria do deputado Sargento Lima, solicitando ao presidente da Celeste informações acerca da falta do fornecimento de energia elétrica nas propriedades rurais da cidade de São João do Oeste. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Sargento Lima. Presidente, a gente precisa desmontar essa ideia de que um produtor rural tem aquela imagem romântica dele, é um cidadão com uma enxadinha, um chapéuzinho, andando lá, fazendo a rocinha dele. Uma propriedade rural é uma indústria como qualquer outra. Ela não está ali fabricando softwares ou parafusos, mas ela está fabricando proteína animal, ela está fabricando grãos. E a energia elétrica tem sido uma pendência nossa, uma dívida que nós temos com o Catarinense há muitos anos já. Então, eles deixam de investir, que a maioria dos seus equipamentos que são estáticos dentro da propriedade, são movidos a energia elétrica e, muitas vezes, não conseguem acessar nem mesmo a eletrificação trifásica, que move desde uma ordenhadeira, um resfriador de leite, um picador de trato, o abastecimento de água dele, tudo fica, em si, comprometido. Então, nós estamos fazendo esse requerimento para que nós possamos, em uma próxima oportunidade, trazer para dentro dessa Casa Celeste que nós discutirmos essas políticas que vão ser adotadas daqui para frente, porque nós estamos prejudicando não só o município citado no requerimento, mas todas as outras propriedades rurais do Estado de Santa Catarina que estão sofrendo com esse problema do abastecimento elétrico. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Deferimento. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 158, 161, 182, 184, 208 a 222, 224 a 228, 230 a 239. Esta presidência comunica encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 29, 31 a 40. Antes de fazer a leitura do ato da presidência 24, DL de 2023, quero agradecer a todos os senhores líderes dos blocos e das bancadas pela celeridade no oferecimento dos nomes que irão compor todas as nossas comissões permanentes. Nós conseguimos, com isso, adiantar em uma semana os trabalhos aqui da casa. Então, graças a essa celeridade e a presteza de todos vocês, em nome da mesa diretor, os nossos agradecimentos. Ato da presidência número 24, DL de 2023. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições, resolve designar, de acordo com o artigo 85, parágrafo único e 65, inciso 3º, a líneas A do Regimento Interno, para constituir as comissões permanentes, os seguintes senhores deputados. Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Camilo Martins. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Júlio Garcia. Deputado repórter Sérgio Guimarães. Deputada Ana Campagnolo. Deputado Márcio Machado. Deputado Von Ney Weber. Deputado Tiago Zilli. Deputado Pepe Colasso. Comissão de Finanças e Tributação. Deputado Lucas Neves. Deputada Luciane Carminati. Deputado Mário Mota. Deputado Jair Mioto. Deputado Ivan Nates. Deputado Jessé Lopes. Deputado Lunelli. Deputado Marcos Vieira. Deputado Marquito. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Deputado Lucas Neves. Deputada Luciane Carminati. Deputado Mário Mota. Deputado Jair Mioto. Deputado Ivan Nates. Deputado Maurício Peixer. Deputado Von Ney Weber. Deputado Lunelli. E deputado José Milton Schaefer. Comissão de Segurança Pública. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Luciane Carminati. Deputado Napoleão Bernardes. Deputado Jessé Lopes. Deputado Sargento Lima. Deputado Tiago Zilli. Deputado Pepe Colasso. Comissão de Agricultura e Política Rural. Deputado Camilo Martins. Deputado Neodice Areta. Deputado Napoleão Bernardes. Deputado Massoco. Deputado Oscar Gutz. Deputado Von Ney Weber. Deputado Altair Silva. Comissão de Direitos Humanos. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Fabiano Dalluz. Deputado Napoleão Bernardes. Deputado Jessé Lopes. Deputado Oscar Gutz. Deputado Doutor Vicente Caropreso. Deputado Marquito. Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Deputado Camilo Martins. Deputado Fabiano Dalluz. Deputado Repórter Sérgio Guimarães. Deputado Massoco. Deputado Oscar Gutz. Deputado Lunelli. Deputado Altair Silva. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Luciane Carminati. Deputado Mário Mota. Deputado Ana Campagnolo. Deputado Ivan Nats. Deputado Fernando Kreling. Deputado Marquito. Comissão de Saúde. Deputado Lucas Neves. Deputado Neodice Areta. Deputado Repórter Sérgio Guimarães. Deputado Maurício Peixer. Deputado Massoco. Deputado Doutor Vicente Caropreso. Deputado José Milton Schaefer. Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Jair Mioto. Deputado Nilson Berlanda. Deputado Carlos Humberto. Deputado Marcos Vieira. Deputado Pepe Colasso. Comissão de Relacionamento Institucional. Comunicação. Relações Internacional. Edmarco Sul. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Neodice Areta. Deputado Mário Mota. Deputado Carlos Humberto. Deputado Ana Campagnolo. Deputado Fernando Kreling. Deputado Marquito. Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Deputado Lucas Neves. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Júlio Garcia. Deputado Carlos Humberto. Deputado Ivan Nats. Deputado Vonei Weber. Deputado Marquito. Comissão de Pesca e Aquicultura. Deputado Camilo Martins. Deputado Neodice Areta. Deputado Júlio Garcia. Deputado Ivan Nats. Deputada Ana Campagnolo. Deputado Jerry Comper. Deputado José Milton Schaefer. Comissão de Legislação Participativa. Deputado Sérgio Mota. Deputado Luciane Carminati. Deputado Mário Mota. Deputado Márcio Machado. Deputado Oscar Gutz. Deputado Tiago Zilli. Deputado Marquito. Comissão de Proteção Civil. Deputado Lucas Neves. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Repórter Sérgio Guimarães. Deputado Sargento Lima. Deputado Oscar Gutz. Deputado Jerry Comper. Deputado Altair Silva. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado Camilo Martins. Deputado Luciane Carminati. Deputado Júlio Garcia. Deputado Oscar Gutz. Deputado Nilson Berlanda. Deputado Doutor Vicente Caropreso. Deputado José Milton Schaefer. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Deputado Sérgio Mota. Deputado Andri Sareta. Deputado Jair Mioto. Deputado Nilson Berlanda. Deputado Ana Campagnolo. Deputado Jerry Comper. Deputado Pepe Colasso. Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Deputado Lucas Neves. Deputado Luciane Carminati. Deputado Jair Mioto. Deputado Márcio Machado. Deputado Maurício Peixe. Deputado Fernando Krelich. Deputado Marquito. Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Deputado Sérgio Mota. Deputado Neu de Sareta. Deputado Mário Mota. Deputado Nilson Berlanda. Deputado Oscar Gutz. Deputado Valnei Weber. Deputado Altair Silva. E comissão de Assuntos Municipais. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Neu de Sareta. Deputado Napoleão Bernardes. Deputado Nilson Berlanda. Deputado Ivan Nates. Deputado Tiago Zilli. E deputado Marquito. Palácio Barriga Verde. Florianópolis. 15 de fevereiro de 2023. E3. Vamos proceder à assinatura. documento assinado. ao partido então. Vossas Excelências. Já tem a possibilidade de fazer a instalação de todas as comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Fim da ordem do dia. Passamos as explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos. Fara uso da palavra o deputado Marquito. Senhor Presidente. Pela ordem. Pela ordem. Deputado Júlio Garcia. Peço a Vossa Excelência que convoque os membros da Comissão de Constituição e Justiça para que possamos nos reunir em seguida na sala atrás do plenário para eleger o presidente e o vice da CCJ. Ok. Todos os componentes nominados há pouco estão convocados para, ao final desta sessão, já se reunirem à sala de espera aqui do plenário. Sim, deputado Marcos Vieira. Presidente. Pelo lado, senhor presidente. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Tributação, e na condição de mais de 12 com maior quantidade de mandatos, já estão convocados todos os membros da Comissão de Finanças para, em seguida, na sala das comissões, fazer a instalação e a eleição do presidente e o vice-presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência tem autoridade regimental para fazer a convocação. Então, estão convocados para a sala das comissões, na sequência também. Pela ordem do deputado. Quero requerer à Vossa Excelência a retirada da tramitação da moção número 40, 2023, em função de um erro de escrita e que muda totalmente a intenção da moção. Então, peço arquivamento e entrarei com a outra moção. Obrigado. Agora sim, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra do deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas. Uma boa tarde também a quem nos acompanha pelas redes sociais, também pela TV Alesc. Eu vim em explicações pessoais, pedi o apoio dos senhores deputados e também das deputadas para uma solicitação que eu faço e que está no sistema tramitando, que é para a formação da frente parlamentar das juventudes. Um tema super importante. A gente tem um debate, tem uma comissão específica sobre criança e adolescência aqui na Câmara, desculpa, aqui na casa. Porém, a questão das juventudes, elas vêm sendo muito debatidas. Eu quero dizer que eu tenho uma relação ampla com as organizações, as juventudes, sejam elas do campo e da cidade. Dos movimentos estudantis, das comunidades de periferia, mas também todas as juventudes que têm sofrido com esse momento. O nosso objetivo com essa frente parlamentar é reunir os atores ligados ao poder público estadual, mas também aos poderes públicos municipais, aos atores envolvidos com os setores econômicos que possam dialogar sobre a importância das juventudes. Também reunir aí movimentos sociais, organizações da sociedade civil organizada que possam estar compondo a frente parlamentar para discutir políticas públicas que abrangem as juventudes no Estado de Santa Catarina. A gente vem percebendo e analisando dados e informações super importantes que, por exemplo, o quanto que a juventude tem sentido e sendo abalada em relação às questões de saúde mental. A gente tem dados concretos sobre isso, sobre esse momento de pandemia, pós-pandemia, mas também o momento que a humanidade passa e o quanto que as juventudes sentem esse momento diretamente. A questão da educação é um ponto importante, tendo a previsão sobre acessibilidade e acesso ao ensino, à educação, mas especialmente à educação do ensino superior e a permanência nas universidades e nos cursos superiores, sejam eles de graduação e pós-graduação. A gente também coloca aqui a questão do geração, trabalho, emprego e renda, uma preocupante questão que o nosso Estado precisa observar e, para isso, nada mais justo do que a gente discutir no âmbito das juventudes e colocar a juventude para vir ao Parlamento, à Frente Parlamentar, fazer a posição delas perante essas questões de políticas públicas. A questão do direito à cidade, a dificuldade que hoje os jovens encontram de acessar e de adquirir um imóvel, de pagar os aluguéis que têm um custo alto. A gente vê cada vez mais, especialmente nos centros, a dificuldade da juventude conseguir acesso ao trabalho, emprego e renda, conseguir pagar um imóvel e, quiçá, conseguir adquirir um imóvel de forma regular. Então, esse também é um tema que a gente quer chamar, que é o direito ao acesso ou o direito à cidade. E, por fim, a questão sentida pela juventude sobre as opressões, o acesso aos equipamentos de cultura de forma ampla e democrática e plural e, especialmente, que as juventudes consigam manifestar os seus desejos. Porque serão, sim, os adultos daqui a dois, três, quatro, cinco anos e são eles que hoje estão construindo as cidades, estão construindo o mercado de trabalho, estão construindo a perspectiva de uma sociedade futura. Então, quero pedir o apoio dos senhores deputados para que assinem também como signatários dessa frente parlamentar e o apoio daqueles que têm sensibilidade à causa e que construam conosco a frente parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputados e deputadas. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.